Aquela gota mais do sangue de Jesus Não sei se Ele o derramou Mas se o fez, fez por amor Porque minha alma resgatou Aquela gota mais que de Jesus verteu Não me perguntem por quê Eu não sei, não sei Que ferimento lhe causou Mas se o fez, fez por amor Porque minha alma resgatou Aquela gota mais do sangue de Jesus Não sei que ferimento lhe causou Mas se feriu por mim E o sangue, e o sangue carmesim Pagou, pagou minha culpa sim Em meu lugar Aquela gota mais Do sangue de Jesus Eu não sei, você não sabe Se Ele a derramou Mas se o fez, fez por amor Porque minha alma resgatou Mas se feriu por mim E o sangue carmesim E o sangue carmesim Pagou minha culpa sim Em meu lugar E o sangue carmesim Oh, aquela gota mais Que feriu por mim E o sangue carmesim 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 Não sei, não sei Se Ele a derramou Mas se o fez, fez por amor O que minha alma resgatou O que minha alma resgatou Amém